Mais uma noite sem você Eu não consigo entender Por que você foi embora Se eu me peço perdão O meu próprio coração de viver é só Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser bem Se você ressentisse Eu queria se acabar Que ia voltar Trabalha essa dor Que está no meu peito Pra me machucar É o juízo Meu Deus, eu tava duro Mais uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir A nossa cama só fazia lá Com a nossa noite e dia A volta de você aqui Eu não consigo entender Por que você foi embora Se eu me peço perdão O meu próprio coração de viver é só Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você estivesse aqui perto de mim Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você estivesse aqui perto de mim Você é feliz Se eu queria se acabar Minha roupa Pra apagar essa dor Que está no meu peito A minha roupa Ah, ah, ah Ah, 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 ah Legenda por Sônia Ruberti